Salve, salve, galera! VaptVub, já que terça-feira, manhã de terça-feira, puta de um frio, vamos falar de William Gomes, né? Já aparece alguns clubes interessados no William Gomes, clubes procurando informações sobre o jogador do São Paulo, dentre eles o Ajax, né? Esse é o time mais esperto do mundo, esse pessoal do Ajax, né? É engraçado que os pés de rato do São Paulo eles não vêm levar, né? Mas os bons o Ajax sempre tenta levar, né? Já levaram alguns do São Paulo, alguns bons jogadores do São Paulo, dentre eles o David Neres lá atrás, né? E já estão de olho no William Gomes, cara! Só que o William Gomes é um jogador muito diferente, o São Paulo tem uma multa muito alta no contrato dele, tá? Espero que o São Paulo tome vergonha na cara e não aceite, caso chegue alguma proposta, não aceite qualquer proposta sem vergonha pelo jogador. O Palmeiras já vendeu dois jogadores por 400 milhões de reais, espero que o São Paulo aí não aceite menos que isso aí pelo William Gomes, né? Porque vai acabar chegando proposta pelo menino mais cedo ou mais tarde. Aliás, chegou uma proposta um tempo atrás aí, mas valores baixos, né? Pelo menino e vai acabar chegando mais, porque realmente ele é diferenciado, é rápido, é driblador e tem uma qualidade que poucos pontas tem aqui no Brasil, né? Que é saber finalizar. Então é questão de tempo para chegar a proposta por ele aí, espero que o São Paulo tenha vergonha, né? E nem converse por menos aí de 350, 400 milhões de reais, né? Pelo William Gomes aí. O São Paulo tem que valorizar os bons jogadores, porque é raro, viu? É raro parecer igual o William Gomes e o Beraldo aí. E para mim o São Paulo vendeu muito mal o Beraldo, né? O São Paulo vendeu aí, não chegou nem a 100 milhões de reais e o São Paulo só tinha 60% dele. Então foi dinheiro de pinga que o São Paulo vendeu o Beraldo. E espero que o William Gomes e o São Paulo segurem o moleque aí, porque não é ele que tem que sair do São Paulo. Tem alguns jogadores que precisam sair com urgência do elenco do São Paulo e dentre eles, o William Gomes não é deles. O William Gomes aí pode ter que segurar alguns anos e quando vender ele, vender por muita grana, mas muita grana mesmo, né? No demais, amanhã é o jogo decisivo para o São Paulo, galera, né? Amanhã a gente vai ter noção se o Zubeldia realmente está na mão de alguns jogadores. Se ele entrar amanhã para mim com o Luciano no time, Rafinha, Rato, vai mostrar que ele está na mão desses caras aí, né? E não está privilegiando o São Paulo e sim o ego dos jogadores e não a necessidade do São Paulo. Está claro para todo mundo, até para os defensores aí de alguns jogadores, que o São Paulo rende muito mais sem esses jogadores. Então amanhã a gente vai ter confirmação se o Zubeldia realmente tem culhão para ser treinador de São Paulo ou se é um covarde e está na mão de alguns jogadores aí. Então amanhã a gente vai ter definição nisso na hora que a gente pegar a escalação na mão. Espero que ele tenha responsabilidade porque a classificação ou não do São Paulo para a semifinal da Libertadores, para mim, passa por esse jogo de amanhã, tá? O São Paulo precisa trazer um bom resultado aqui para classificar no jogo de volta. Beleza? Mas deixa a sua opinião aí, galera, que é muito importante, tá? O Zubeldia vai entrar com o time titular, né? Vai entrar com um time satisfatório ou mais uma vez vai se render aos líderes de elenco? Deixa aí no comentário. William Gomes para você. Qual o valor seria justo aí caso algum clube queira contratar ele? Deixa aí nos comentários. Tamo junto. Boa semana. Salve, salve o Tricolor Paulista.